A busca, meditações diárias, cuidar do templo do corpo, 10 de maio Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3, verso 16 Deus deu-vos uma habitação para que dela cuideis e a conserveis nas melhores condições para seu serviço e sua glória Vosso corpo não vos pertence A saúde é uma benção da qual poucos apreciam o valor A vida é um santo depósito que somente Deus é capaz de conservar e usar para sua glória Mas aquele que formou a maravilhosa estrutura do corpo tomará especial cuidado em conservá-lo em ordem se os homens com ele não procederem de modo contrário Todo talento a nós confiado, Deus nos ajudará a melhorar e usar de acordo com a vontade do doador A juventude é o tempo para estabelecer bons hábitos Corrigir os maus hábitos já adquiridos, obter e conservar a faculdade do domínio próprio e estabelecer o plano da prática da ordem em todos os atos da vida que se relacionam com a vontade de Deus e a ela acostumar-se O templo sagrado do corpo deve conservar-se puro e incontaminado para que o Espírito de Deus nele possa habitar Devemos guardar fielmente a propriedade do Senhor, pois qualquer abuso de nossas forças encurta o tempo em que nossa vida poderia ser usada para a glória de Deus Conservar em mente que devemos consagrar tudo a Deus, mente, corpo e espírito Tudo é sua possessão adquirida e deve ser usada inteligentemente, a fim de podermos preservar o talento da vida Usando devidamente e ao máximo nossas forças ao serviço mais útil Conservando cada órgão com saúde, preservando cada órgão a fim de a mente, os nervos e os músculos trabalharem harmoniosamente Poderemos então prestar o mais precioso serviço a Deus Quando fazemos tudo o que podemos de nossa parte para ter saúde Então podemos esperar que os resultados benéficos se sigam E podemos pedir a Deus que abençoe os nossos esforços para a preservação da saúde Pense nisso